Cara, não, e é... E nesse sentido, nossa, o Google realmente faz um trabalho que é bom até demais, assim, porque, velho, às vezes, sei lá, eu vejo um vídeo totalmente aleatório. Esses dias eu vi o que que era, uma entrevista com o cara dos memes do Mestre das Facas, não sei se vocês lembram, do cara da faca AK-47. Um vídeo aleatório, tipo, pô, como é que tá esse bicho hoje em dia? Procurei Mestre das Facas hoje em dia. Achei uma entrevista com ele e tal, e aí fechei no YouTube. Quando eu abri de volta, o YouTube tinha detectado que eu fiquei muito tempo naquele vídeo, ele me indicou, tipo, uns 10 vídeos do mesmo canal. Ah, achou que você queria casar com o canal e com Mestre das Facas. É, não, sim. É, eu tava... Mas... Cara, eu não quero saber disso. E ele me jogou, ó, você vai gostar disso aí e tal. Então, é... Nisso ele funciona muito bem, até demais. E é algo que, tipo, eu não vejo, por exemplo, no Bing, que de vez em quando eu abro sem querer o Bing. E ele tem muita dificuldade de até achar, cara, coisas que eu quero, sabe? Gente, o que eu quero não é... Não, isso me lembra... Isso me lembra duas coisas. Primeiro que, tipo, tem aquela história de tu pesquisar a letra de música toda errada e o YouTube achar que realmente funciona e mostra, tipo, que eles sabem perfeitinho o que tu tá procurando, o que tu quer e não tem nada de ir sem querer naquilo. Tipo, o YouTube é do jeito que ele é, porque os executivos do YouTube querem que ele seja assim. Sim. E a segunda coisa é que eu tenho visto muito, tipo, vídeos sugeridos que eu clico e daí quando eu venho nos comentários, tipo, na minha timeline do YouTube mesmo, quando eu venho nos comentários daqueles vídeos, tem, tipo, Nossa, eu achei esse vídeo por causa da sugestão do YouTube, aí todo mundo baixou também, eu também, que vídeo incrível. E, tipo, eu sinto que depois de um tempo o YouTube tem começado com meus amizacondutores aparelhos, ele tem começado, especialmente na hora do meu jantar, assim, ele tem começado a sugerir coisas que são vídeos perfeitos pra aquele momento e que são bem interessantes. Geralmente são, tipo, uns vídeos de uns 20 minutos, assim, que são algumas análises, alguma coisa, assim, tipo, mais sobre o mercado de games ou tecnologia, alguma coisa que eu gosto. E eu sinto que isso eles estão feitos muito bem ultimamente, te ajudar a conhecer canais novos no nicho que tu gosta. Cara, eu achei um comentário muito genial no YouTube esses dias. Eu comecei a ver um vídeo desses aleatórios, assim, tipo, não sei. E aí eu fui, o primeiro comentário mais curtido com mais de mil likes era assim, fala a verdade, você não procurou por isso, você veio para aqui não sabe como e agora tá assistindo. Era isso, ou seja, uma galera, o YouTube tava recomendando por algum motivo aquele vídeo que nem era recente e tá aí uma galera foi assistindo e nem, tipo, uma vibe muito despretenciosa. Eu lembro que isso rolou, o algoritmo é uma maravilha, que eu lembro que, lembram do navio do canal de Suez? Sim. Ele ficou lá preso e tal. Eu abri o YouTube na televisão e a gente tava, né, pesquisando o dia todo, escrevendo notícias. Cheguei lá no YouTube e tinha um, é, cruzando o canal do Suez, tipo, em timelapse, o vídeo. E eu, poxa, que legal, né, quero conhecer isso aí, como é que é. Coloquei, era um vídeo de, tipo, sei lá, oito anos atrás, mostrando como é que era o canal do Suez, pela perspectiva de um navio, tá ligado? Como o mundo da volta. E aí eu abri os comentários, tipo, é, e aí, galera, então aqui foi causa do naviozão. Isso é muito legal, parece que você tá entrando numa sala, tem um monte de gente vendo isso aí, é, beleza, vai sentando, vai falando, você tá aqui por causa do que eu... Tipo, é muito isso, a internet é bizarro. Ah, é, e outra parada muito alucinada, assim, que aconteceu comigo esses tempos é que eu vejo muito o review do Marcus Brown, que é um YouTuber estrangeiro que faz vídeo muito bom. E o YouTube me recomendou os primeiros vídeos dele, tipo, publicados, tipo, mas... Nossa, os primeiros vídeos dele são muito doidos. Tutoriais, né? É, tipo, e ele me mandou lá, tipo, ó, meu Deus, talvez você goste disso aí. Não, e o Matheus... Não, mas, ô, Matheus, eu sinto que o algoritmo do teu YouTube, ele acha que tá uma pessoa meio estranha. Julgou, hein? Não sei, velho, eu só sei que ele me manda vídeo, é porque, cara, quando eu vejo algumas coisas, eu vejo hard, tá ligado? Eu vejo por muito tempo, eu pesquiso relacionado e depois eu simplesmente esqueço. Só que o YouTube, ele não quer que eu esqueça, ele quer que eu fique ali. E pesquise mais. Então, é uma relação interessante, cara. É perigosa. O YouTube entende muito bem o teu mood, né? O teu humor do momento, a tua vibe. Você vê um vídeo de gatinho, ele vai dizer, esse cara quer ver vídeo de gatinho. Aí termina o vídeo e já recomenda ali o vídeo de gatinho. Você vai ver, você vê e não para de ver vídeo de gatinho. Depois você vai pra casa, muda o humor, procura outra coisa. O futuro dessa história. Aí a gente entra naquela história do dilema das redes, né? Do tipo, a rede social é pensada pra colocar exatamente o que a gente vai querer naquele momento pra que a gente veja mais propagandas e fique mais tempo ali online. Então, existe um estudo gigantesco, assim, tipo, tem muita pesquisa, tem muito estudo universitário mesmo e daí financiado pelas empresas pra viciar a gente em redes sociais. É basicamente isso. Tipo, a ideia do YouTube e do Instagram e do Twitter é que, tipo, assim que tu entra ali é uma armadilha. E tu vai ficar ali por pelo menos uma hora. O pessoal fala de legalização de umas coisas aí. E a legalização da internet? Que é feita pra você viciar. A legalização do TikTok. Cara, o TikTok é uma dor. Tá pronto. Porque quando eu caio lá, eu desinstalei do meu celular. Porque quando eu caio, é o... Nossa, tava nesse nível, irmão. O Matheus vai entrar no TikTok eles anônimos. O Matheus, ele não sabe dosar as coisas. O Carlos tem razão. Mas, ó, é bem... O último comentário pra fechar aqui, ó. Já entraram... Alguém comentou ali no chat, acho que foi o Nicolas Kim, que entrar deslogado no YouTube. Cara, é como se você estivesse... Eu acho que é a cabeça do brasileiro, hein? O YouTube oferece... Faz uma média da cabeça do brasileiro e te oferece. É tipo... É tipo entrar no WhatsApp do teu tio negacionista às três da tarde, assim. Ó, entrei no Ctrl Shift N aqui, ó. Tem Igor Guimarães. Tem o... Como é que é? O Jacquin. Essa música vai te deixar numa vibe não sei o quê. Aqui, uma mulher sensual. Tem o... Sim. O Danilo Gentil. Tem o Israel Rodolfo. Pica-pau em português. Com 39 milhões de visualizações. Três anos atrás. Duvido que tenha o direito do pica-pau. Comprei os estilingues com o maior e menor preço do Mercado Livre. Quando seu irmão diz vai tomar banho. O Matheus entrou aí também? Vou entrar aí. Youtube. Youtube.com Paródia de futebol. Cara, esse aqui é um resumo do brasileiro, velho. É, velho. Exatamente. Israel e Rodolfo, batom de cereja. Corte do flow. É claro. Não aguento mais. Nada contra. Só... Os caras, tipo... Só não aguentam. Estão em toda... Cara, não. O formato desse podcast, assim, está de um jeito insano. Ah, não. Agora é... Tem fora de qualquer coisa. Instalando uma fazenda de turbinas de vento de energia eólica do zero. Testemunha do ator que interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo Dublado. Meu Deus do céu. Pro clickbait do Você Sabia, é claro. Pantera Cor de Foda. Soltei mil lambarizos numa caixa de piranhas. E olha no que... Temos o vencedor. Temos o vencedor. Top. Cara, que viagem. Lofai. Algo de último, galera. Cara, o louco do TikTok é que ele é isso aqui, só que em vídeos que você consome em 10 segundos. Então, você literalmente, você desliza pra cima, tem o lambari, você desliza pra cima, tem o cara com os estilinhos. Eu sempre digo isso. O TikTok, ele é basicamente o Twitter do YouTube. Só uma coisa aqui. Apareceu sugerido um vídeo. Eu não tô logado. Algoritmo. O nome do vídeo. Portas do Fundo. Portas do Fundos, né? Apareceu aqui também. Será que é a mesma parte? Cara, é de uma semana atrás. Será que é porque a gente tá falando essa parada, velho? Será que a gente tá vendo aqueles filmes de terror que tentam ser diferentão? O filme todo, três pessoas na tela, aí aparece alguém atrás aqui, as coisas piscam. Daqui a pouco eu vou ver o que é e não volto. Pode ser. Fica mais sabereiros. Na verdade, sabereiros daqui a pouco. Aí começa a piscar a tela do Ney. Cara, tem muito vídeo do Felipe Neto jogando Among Us, eu não sei porquê. Ah, porque Felipe Neto um dia vai ser presidente, cara. Escuta o que eu tô falando. Veloz e Furioso 9, o trailer saiu, vocês viram? Pô, vocês viram esse trailer, pô? Cara, eu achei que ele saiu pro espaço no 12, e eles vão nesse aí, que loucura. Sim, o trailer apareceu pra mim como uma propaganda no YouTube, eu assisti inteiro. Lembrando que este é um corte do Conectado, programa que acontece ao vivo toda sexta-feira, às oito e meia da noite. Se você curte tecnologia e quer ficar por dentro do assunto toda semana, pode ser bacana participar desse papo. Espero você na próxima sexta-feira. Até logo!